Aqui estão os irmãos Batista, Dimas e Otacílio Batista. Eu perguntaria a Dimas Batista, depois de tanto tempo que ele não canta, por qual motivo o deixou, voltou a viola, pela saudade, ou por precisão, ou obedecendo ao destino. Otacílio é o seguinte, eu passei dez anos exercendo o magistério, mas mesmo assim eu não deixei de cantar, sempre cantava atendendo convívio, embora sem viajar de norte ao sul do Brasil como antes, porque achei mesmo que a profissão de cantador não me dava o suficiente para a subsistência minha e de minha família. Então fui obrigado a enfrentar a vida em outros setores, mas a saudade é que me obriga a voltar, não é tanto a precisão, É a necessidade de cantar, de bater nesta viola, de externar o meu sentimento, de decantar as belezas do sertão, portanto é com orgulho e prazer que diga ao Brasil inteiro que continuo sendo cantador. E aqui estão Dimas e Otacílio Batista, no belo poema intitulado Galope Beira Mar. Eu nasci no sertão desfrutando as virtudes, de tempos de inverno, fartura e bonança, depois veio a seca, fugiu uma esperança, diante de quadros tão toni e tão ludes, vi secos dos rios, as fontes de açudes, e eu que gostava demais de pescar. Saí pelo mundo tristone a vagar, fui ter numa praia de areias branquinhas, e olhando a beleza das águas marinhas, cantei meu galope na beira do mar. As tuas ideias são iguais às minhas, que eu do sertão saí certo dia, para ouvir de perto a bela marizia, deixei o voar de boas andorinhas, e olhei de perto diversas barquinhas, e o pescador sempre a pescar. Esqueci o vaqueiro no seu aboiar, e fui ver a jangada que me atraía, e achei lá no mar a maior poesia, no velho galope na beira do mar. Eu sempre que via lá no meu sertão, caboclo vaqueiro de grande bravura, num simples cavalo na mata mais dura, com traje de couro, pega o barbatão. Eu dizia abismado, confunda impressão, não há quem eu fosse pra vurei qualhar. Mas depois que vi o praia no pescar, numa simples jangada, o barco veleiro, achei-o tão bravo, tal qual o vaqueiro, merece uma estátua na beira do mar. Eu sei que o Nordeste é mais brasileiro, porém lá na praia existe também, tanta poesia que o sertão não tem, finalmente se fala no bom violeiro. No cavalo valente e também no vaqueiro, porém o praiano não vou desprezar, porque ele sabe o mar enfrentar, e não tem a perigo nem a tubarão. E já se compara lá no meu sertão, que não tem estas fudas na beira do mar. Ali na cabana de alguns pescadores, olhando a beleza do mar do arrebolo, bonitas morenas queimadas de sol, latentas me ouviam cantar seus amores, a brisa soprava com leves rumores, o pinho a gemer e depois a chorar. Aquelas morenas a luz do luar, me davam a impressão que fossem sereias, risonhas sentada e nas alvas areias, ouvindo meus versos na beira do mar. Eu sinto meu sangue correndo nas veias, e sinto de repente saindo de mim, por tanta cantiga e é como um jardim, imitando os caboclos das velhas aldeias. E assim pois cantando, não te aperreias, porque no momento eu quero cantar. E vejo o cirandeiro também cirandar, é tanta beleza que tem nesta praia, parece que a onda sacode a saia, gemendo comigo na beira do mar. Pois o jangadeiro é um matalaia, que vive lutando só na pescaria, e enfrentando a noite, e enfrentando o dia, e a onda subindo na beira da praia. Talvez o poeta ali se distraia, pegando no pinho a gemer a cantar. De dia recebe a luz que é solar, e de noite recebe a beleza da lua, e a poesia deusa se minua, que sempre inspira na beira do mar.